Eu vou subir meio e vou avisar vocês onde os caras estão. É pra ir A ou B? Agora nós tem que defender, né? Ah, verdade. Gabriel Volpato. Todo mundo B, todo mundo B, todo mundo B. Falou. Sim. Gabriel Volpato. Falou. Tudo bem, tudo bem. Escuro alto. Tá, deixa eu ver se você colocou. Joguei online? Só isso? Vou colocar então. Vamos ver se vai ajudar. Joguei online. Pronto. Vamos ver se ela vai subir. Eu vou pegar B. Vou pegar B. Vou pegar B também. Caramba, B tem, B tem. O cara é filho da mãe, velho. 2B família, 2B. Escuro baixo. Gabriel Volpato. Falou. Fui. Mudou o nome da live, hein? Botei o nome que você sugeriu aí. O cara é filho da mãe, velho. Vamos. Tô colocando uma espécie. Tão de efeito. Vamos lá. Tão de efeito. Tão de efeito. Tão de efeito. Tão de efeito. Para que tiras lá de humo? Tudo lá, tudo lá Aqui embaixo Para que tiras lá de humo? Que idiota Tudo aqui, tudo aqui Tudo lá, tudo lá Tudo fundo Tudo fundo, tudo fundo Tudo fundo Tudo fundo Tudo fundo